Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo! E dessa vez eu trago aqui a vocês Tomb Raider! Este jogo de 2013 foi produzido pela Crystal Dynamics e publicado pela Square Enix. Esse daqui vai ser só uma gameplay dessa versão, inclusive essa daqui é a versão de Playstation 4 do jogo. Esse jogo está disponível para diversas plataformas, Playstation 3, Xbox 360, Xbox One, PC... Tem para uma grande variedade de plataformas e essa daqui é só uma gameplay do jogo. Mas se vocês quiserem série do jogo, vocês podem pedir aí nos comentários que a gente grava uma série do jogo. Eu sempre adorei os jogos da franquia Tomb Raider, inclusive eu já azirei todos. Trouxe aqui no canal há pouco tempo Tomb Raider Angel of Darkness do Playstation 2. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar linkado aí na descrição do vídeo. Mas todos os outros, que são muito bons, eu não trouxe nenhum. Então, se vocês quiserem ver uma série desse jogo da Lara ou qualquer outro jogo da franquia Tomb Raider, deixem aí nos comentários que a gente vê, beleza? Se bastante gente quiser, a gente faz a série sim. Como eu comentei, essa daqui é a versão de Playstation 4, então. É a Definitive Edition, que vem com mais conteúdo e coisas do multijogador. Infelizmente, na época, esse jogo não ganhou localização para o português, então não tem dublagem. Mas tem pelo menos as legendas em português, então eu vou deixar ativo aí para vocês acompanharem a história. Certo? Vamos criar aqui um novo espaço. A gente pode jogar no fácil, normal e difícil. Vamos no normal. Um famoso explorador já disse que o extraordinário é o que nós fazemos, não o que nós somos. Eu finalmente tento fazer minha marca. Para encontrar aventura. Mas, em vez de, A aventura me encontrou. E eu. Em nossos momentos escuro. Quando a luz fláches antes de nós. Nós encontramos algo. Algo que nos mantém. Algo que nos empurra. Algo que nos mantém. Algo que nos mantém. Cáis. Cáis. Pájame. 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 Vamos, Doctor. Pájame. No signs de laura. Jona! Minha hair! Jona! Jona! Help! Jona! Jona! Help! E lá na pendurada, alguém acertou a cabeça dela e prendeu ela aqui. Vamos lá, vou ter que me soltar. Boa. Pegou fogo. Vamos lá, tem perfume em tudo. Inclusive na gente. Venha. Um pouquinho. Foi? Foi. Ih, agora é tomar cuidado pra onde vai cair. Ok, se tem um jogo que a Lara sofre, esse jogo é esse. Sem dúvida alguma. Mas já já a gente vai entender o porquê. Vamos sair daqui. Esse lugar é lotado de coisa bizarra. Opa. Boa. Acende aqui. Vamos lá. Essa parte de botar fogo nas coisas é bem importante. Uma mecânica bem legal. Daqui a pouquinho a gente já vai desbloquear todos os botões aqui do controle. Beleza. Tem a história de instintos de sobrevivência. Que ele indica o que no mapa dá pra gente interagir. Então ali ó, tá de uma cor diferenciada aqui também. Então basicamente a gente tem que botar fogo naquele local ali. X pula. O que mais dá pra apertar aqui? O bolinha é uma espécie de uma esquiva. Olha aí. Ela vai pra frente. Ele... Bem, o resto dos botões não tá funcionando. Por enquanto só esses aqui. Botar fogo. Segurar o quadrado. Tomar uma distância, né? Mas pode vir. Boa. Vamos lá, o lugar tá desabando. Cara, como assim o cara ajudando, puxando a gente? Vamos lá, o lugar tá desabando. Temos um objetivo, encontrando uma saída, é, os tutoriais estão todos ligados agora aqui no começo, então vai aparecer um monte de dica aí na tela. Eu posso dar uma acessada aqui, pra gente ver algumas coisas em relação, inclusive a legenda, a gente fica na rede do combate. Ok, eu tava procurando algumas outras opções, mas tá tudo certo. As legendas, elas aparecem de cores diferentes, conforme o personagem que fala. Isso eu acho que ajuda bastante. É mais simples, né? Eu queria aumentar as legendas, mas parece que não tem essa opção. Deixa eu ver, botando fogo aqui, ele vai liberar essas caixas aqui, pelo esse riozinho, que a caixa tá tudo parando ali na frente. Enquanto isso, o que que tá acontecendo aqui? Ali, né? Aqui tem um esquema pra gente empurrar. É uma espécie de uma jaula estranha, mas... O que a gente tem que ver é aquelas caixas que estão amontoando ali. E se eu pular aqui e subir... Olha lá. A parada sobe e derrubou um monte de coisa. Por que que a gente tem que fazer isso? Até onde eu me lembre, a gente tem que encher aquele... Aquele lugar de... Com alguns itens, né? Aquela caixa tem que tá cheia. Senão a gente não consegue sair daqui. Ou senão, tacar fogo naqueles esqueminhas, né? Que a gente coloca dentro da caixa, talvez. Vamos ver. Vou colocar mais uma... Uma caixa, não sei se é o suficiente, não. Até porque ele parou de largar as coisas. Ah, não. Tá largando mais coisas. Vamos ver se dá pra botar fogo. Dá, dá pra botar fogo. É isso, agora a gente chuta. Vamos lá. Opa, ganhou uma experiência. Esse jogo trouxe um monte de coisa diferente da franquia toda. Mas já já eu comento. Vamos pra parte de ação. Epa, tem que apertar os botões rapidamente aqui. Corre. Vai pulando, vai pulando. E o cara que foi pra trás. Caramba. A câmera tá fechando. Pula. Nossa, a tocha tá cedo ainda. Uma vez L2. Vai pra lá. Lutar de Click Time Event. Vamos entender se ela tá se arrastando ou se ela tá escalando alguma coisa, né? Estranho. Não! Não! Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Um boat de vida. Onde estão eles? Eles deveriam ir para a terra. Ok. Procuro por sinais de outros sobreviventes. Já tem um sinal ali na frente, né? Só ir até o bote. Isso, com calma. A Lara, nesse momento aqui, ela é mais... Ela não tem essa parte tão aventureira assim, né? Ela é meio inocente, digamos assim. Então ela faz tudo com muita calma. Sem nenhuma... Como é que se diz? Experiência, digamos assim. Na parte de ação, que é bem diferente dos outros jogos. Já que esse Tomb Raider aqui é um reboot da série, basicamente. Contar a história da Lara do zero. Será que tem coisa para trás? Tem bastante coletável no jogo. Não sei se eu vou conseguir pegar tudo. Provavelmente não. Acho que eu nem vou focar nisso. Inclusive tem algumas... Dungeons... Entre... Dungeons? É. Algumas dungeons... Extras no jogo. Não sei se eu vou fazer. Se bem que desse primeiro... Desse primeiro jogo é bem curtinha, as dungeons. Então pode ser que eu faça. Eu posso fazer isso. Vamos ver. Posso fazer isso. Vamos subir no... No avião caído. Inclusive... Ah, ele vai rapidão. Inclusive essa de ficar pendurada no avião. Tem no filme. No Tomb Raider é bem legal. Vamos lá! Tem esse trecho no filme. Mas o filme é mais ou menos. Não é tão interessante não. Vamos ver. Vamos ver. Esse novo aí. Curioso, né? Um avião meio antigo ali. Sei lá. Vários aviões e navios... Presos na praia, na baía. Aqui a gente tem o impulso. Quando ela faz esse movimento. A gente tem que apertar a X de novo. Ela pula. Sam! Ah, olha lá. A mochila da amiga dela. Sam! Eles devem ter vindo desse caminho. Sam! Roth! A gente pode me ouvir? Tem que encontrar eles. Um rádio. E é só. Tem mais nada? Tem umas garrafas de água. Inclusive uma garrafa de água enorme. Olha isso. Tá também na perna dela. Serão de 5 litros. Sol! Suba! Ué! Caramba! Não apareceu! Nossa! Caramba! Não apareceu o botão pra me apertar. Tomou um capote inacreditável. Ué! Mas eu apertei quadrado. Só não funcionou. Vamos lá. Precisamos nos abrigar. Que afissão amara com essa... Com essa roupa nesse frio. Parece ruim. Não apareceu. Tem alguém ouvindo? Por favor, responde. Vou embora! E vai para me. Vou embora, não vai. E vai, eu vou. Vamos lá. É isso aí. Ah... O que você está se preocupando com o arqueólogo? Eu tenho certeza disso, só não sei se os outros vão ouvir, ou mesmo se eles deveriam. Lara, você conhece isso melhor do que qualquer pessoa. Seriamente, eu não estou dizendo isso para fazer você sentir melhor. Eu confio com você, Roth confio com você, você tem isso. Agora vamos tomar um descanso, ok? Ok, ok. E Sam, obrigado. Ela não é sempre tão seriosa, sabe? Como você pode sugerir que eu não estou tão seriosa sobre essa expedição, Lara? Não é só que Sam's família funde isso, eu coloquei minhas ganas na linha também. Nós temos todos um tipo de interesse. O financiamento não vai durar sempre, Whitman. É exatamente por isso que devemos ir para o lado, não para o lado. Não é ninguém acredita que Yamatai... Não é ninguém acredita que Yamatai é tão longe. Os livros simplesmente não apoiam isso. Bem, quem escreveu esses livros nunca encontrou Yamatai. Eu falo com o Roth sobre isso. Não tem problema em seguir em outras pessoas, Dr. Whitman. Eu não confio com a minha reputação em sua honra. Eu sou o arqueologista aqui. E quando você foi lá no campo sem a TV criação? Eu tenho 30 anos de experiência, dois PhDs, um em East Asian História. Então, por favor, você não se inscreve com as vozes, Sr. Grimm? Sim, Dr. Whitman. É um ship. Você não precisa de um PhD para não ir. Ir em East vai nos levar direto para o Triangle do Dragão. Isso é onde precisamos ir. Lara, meu pequeno pão, eu vou seguir você quase em qualquer lugar, mas esse lugar é uma boa energia. Uma boa chuva, mais ou menos, faz um Triangle do Bermuda, parece como a Disney World. Sign me up. As histórias sobre a Queen Himiko diz que ela pode chamar as chuvas. Miths são geralmente baseadas em alguma versão da verdade. O que se Yamatai fosse em algum lugar no Triangle? Olha, essa é a imagem de satélite de dentro do Triangle do Dragão. Isso não parece bom. Se é sujeito, eu vou se inscrever. Não diga-me que você é sério que você... Rios está certo. Nós não temos o dinheiro para se inscrever. É agora ou nunca. Lara está oferecendo ideias fresas e um plano. Eu sou o Capitão aqui, é a minha decisão. Nós vamos para o Triangle do Dragão. Por que eu estou aqui? Vamos. O que você pode? Ok, vamos lá. Eu já peguei uma gripe só de ver essa reta cutscene já. Vamos lá. Olha ali. Nós precisamos encontrar comida nesse momento. Então, tem um arco ali. Vamos pegar o arco. O legal é que esse jogo aqui mudou um monte de coisa na franquia, inclusive essa parte de linearidade do jogo. Os outros jogos são extremamente mais... ou completamente lineares. Esse aqui não. Esse aqui você pode visitar os territórios que você já passou depois, né? Dá para fazer um fast travel através das fogueiras. Então, isso acaba ajudando a explorar o que ficou explorado. Boa. Encontramos já. Vai ser isso aqui. Eu posso fazer isso. Vamos ver se isso ainda funciona. O arco, apesar de ser bem emblemático nesse jogo aqui. E nessa nova trilogia também. Eu não gosto. É uma arma que eu acho bem... Bem, mais ou menos. Eu sei que um warco é muito bom. É bem apelão. Mas eu não curto não. Eu prefiro as outras armas de fogo mesmo. Cara, o maluquinho foi para lá e tem um ali embaixo. Errei. Pegou, pegou. Aí. Nossa, bem na hora que acabou. As flechas. Desculpe. Desculpe. S bedeutet. Amém. Ok. Conseguimos fazer um ponto de habilidade. Vamos botar o acampamento para fazer as melhorias. Isso aqui é um tipo de um colecionável. Tem aqui para a gente acertar todos. Eu não lembro o que libera quando a gente faz isso. Não sei se a gente ganha pontos de habilidades. Eu não estou lembrado. Eu zerei esse jogo. Eu peguei a versão. Na verdade eu aluguei a primeira vez para o Playstation 3. Dá para a gente coletar as coisas aqui também. Isso. Eu aluguei. A primeira vez que eu joguei eu aluguei no Playstation 3. Joguei bastante, mas acabei não zerando. Daí depois de algumas semanas eu comprei a versão de PC. Um pouco depois do lançamento. E daí eu zerei na versão de PC. E daí como eu estava pegando os jogos na mídia física para o Play 4. Eu acabei indo atrás desse aqui também. E isso aí no Play 4 também. Vamos ver que ele está muito bonito. Cadê? É aqui mesmo. Na fogueira a gente pode fazer as melhorias. Para estar cuidado. Aí. Então habilidades. Nós podemos desbloquear. Essas aqui da esquerda. Da esquerda. Observe cuidadosamente. Permite que você encontre. Ok. Fonte de comida. Recompensas extras ao pilhar. Ok. Procure com cuidado em caixa para encontrar pagamentos extras. E... Pilar copos. Recompensas pagamentos extras. Eu acho que esse aqui para o começo é perfeito. Consegue recuperar a flecha dos corpos dos inimigos. Então vamos dominar essa habilidade. Acho que para o começo é a melhor habilidade que tem. Aqui vai abrir mais para frente. A gente vai precisar de mais níveis. Não só na... Na parte aqui. Não só nos pontos. Como... Olha, ó. Nível 2 em veterano. E assim vai. A gente tem que dominar outras coisas. Mais para frente a gente vai entender direito isso daqui. Então está 12% essa região, né? Vamos ver. Aqui tem... Ah, não. 12% essa região não. 12% é essa árvore de habilidades. Isso. Aqui também. Vamos demonstrar a porcentagem da região. Deixa eu ver. Eu não consigo mexer agora porque está indisponível ali na direita. Então não dá para a gente fazer o Fast Travel também. Isso é Conrad Roth. Capitão da Endurance. Nós estamos pesquisados em uma isla dentro do Dragão. Roth! Você está vivo! Lára! 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 Isso me... Lára! 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 Lára é melhor fracos! Eu acho que nós filmamos com as outras. Nós regroupendo os meu local. Por favor, lára me livrar. Deito! Lára! 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 Lára é lackos! Lára é melhor! Isso me resembles. Lára é melhor! E eu lembro tudo que eu vous ensine, Lára! Ok, encontrou um caminho pra sair da floresta Eu vou notar que a Lara não é, pelo menos por enquanto Não é aquela criatura Que sai detonando todo mundo É que ela tá completamente Tá mais humanizada É realmente um humano fazendo as coisas E com medo de avançar e se arriscar Isso é bem legal, tem uma música sinistra no fundo Mas, se você gostou da série e quer ver o jogo completo aqui no canal Basta deixar aí nos comentários Se bastante gente pedir eu trago a série com certeza E é isso Gostou do vídeo? Clique aí embaixo no botão gostei Deixe seu comentário Compartilhe o vídeo com seus amigos E se inscreva no canal Um abraço e até a próxima